Sim, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o jogo da professora malvada, Scary Teacher 3D Porque vocês me pediram bastante, só que é o seguinte, antes de começar eu tenho um desafio pra você que tá assistindo Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal em apenas 3 segundos Isso mesmo, 3 segundos pra você deixar o like e se inscrever Então eu vou contar e você tem que tentar cumprir o desafio Então vamos lá, é 1, é 2 e é 3 Acabou o tempo, conseguiu? Deixou o like, se inscreveu no canal? Comenta aí que eu quero saber, beleza? E é o seguinte, no meio desse vídeo eu vou falar uma palavra secreta Que só quem é inscrito de verdade no canal vai saber qual é a palavra secreta E vai comentar aí embaixo pra eu tentar dar um coraçãozinho no comentário de várias pessoas aí Que conseguirem descobrir qual é a palavra Então vamos lá, gente Vamos começar aqui pela próxima missão que a gente tem pra fazer Que é a da banheira grudenta Galera, vai ser muito engraçado Eu quero ver só qual que vai ser a reação da professora malvada Quando ela entrar na banheira e a banheira dela estiver toda cheia de gelatina Então vamos lá, olha só O banheiro dela, a gente já fez trollagem no banheiro dela que foi a trollagem de cair o cabelo Isso mesmo, gente Ó, uma coisa que eu queria falar pra vocês nesse vídeo É só uma brincadeira É só um joguinho, não levem a sério e respeitem os professores de vocês Isso que é bem importante É muito feio fazer essas coisas com o professor Essa professora aqui do jogo, ela é malvada, ela é do mal, ela prende gatinho Ela bate Mas mesmo assim, não desrespeitem os professores de ninguém Que é mais velho que vocês, beleza? Então vamos lá, gente Vamos começar A gente tem que encontrar a gelatina E pela lógica, a gelatina fica na cozinha, né, gente Então eu vou direto pra lá pra ver se a gente consegue achar em algum lugar, ó Tipo nos armários Mentira, o primeiro que eu abri veio gelatina Não é possível Não é possível, não Não, sério, tem vários armários aqui Agora eu quero saber Não, esse aqui tem uma chave Esse aqui Gaveta Mentira, gente Ó, vou até pegar isso aqui Vou pegar Vou aproveitar Não, não, sério, não é possível O primeiro que eu abri Ah, esse também tinha a gelatina Bom, vou pegar duas pra garantir Vai, só porque foi fácil Agora eu vou correr que eu acho que ela tá vindo pra cá Isso sim Só que calma, tem que tomar cuidado Ela tá no andar de cima? Ah, ela tá no andar de cima É isso que eu me dei mal Por quê? Porque o andar de cima é onde fica o banheiro Então, calma, eu vou sair E vou tentar entrar Eita, ela tá descendo Pela outra parte que dá pra descer Pronto, fechou Foi pra cozinha Agora sim Então eu vou entrar pelo lado de fora aqui Ó, olha só, galera Vamos entrar aqui por esse lado Ixi, por que eu não tô conseguindo abrir? Abri Bora Eu pensava que quando você passa por cima Da... Quando você passa por cima da armadilha Ele... Tipo, ela pega você Mas não pega Eu pensei que sim Ó Não, o banheirão que é aqui O banheiro Verdade Então É o seguinte Aqui é a banheira Que... Aqui, abriu Colocou E saiu correndo Vai, 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 vai Corre, 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 galera Corre, corre Será que ela vai pro banheiro agora? Ela tava fazendo exercício Ela tava fazendo exercício Agora vamos correr Calma, calma Calma, calma Deixa eu ficar aqui do lado de fora Ah, peraí Nossa, agora é que eu li Não acredito Tava escrito assim Cubra a gelatina com alguma coisa Ah, não Ela vai subir agora Não, não é possível Não, vai dar errado essa trollagem Eu não cobri Eu tinha que cobrir, sei lá Com alguma coisa O que que eu posso cobrir? Deve ter lá no banheiro Mas, ah, eu não acredito Não, não é possível Não é possível Ah, ela vai agora Ela vai agora Ela tá ali Não dá de cima Ela tá Não dá de cima Não vai dar, gente Não acredito que eu vou perder essa missão Eu não acredito que eu vou perder essa missão Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu ver Ela tá indo pro banheiro Tá, ela tá no quarto Agora já era Não acredito Mas eu quero ver O que que vai acontecer Acho que ela vai olhar E vai falar Ah, até parece que eu vou nessa banheira verde Nossa, também eu nem pensei Nossa, eu sou uma mané mesmo Viu? Olha lá Ah, pelo amor de Deus Agora Agora vai Agora eu aprendi a lição Tá bom, galera? Calma Eu aprendi a lição Agora vai dar certo Vocês vão ver Ai, meu Deus Eu não acredito Tá, olha só Ela lá Felizona Indo pro banheiro Se prepara, professora Se prepara Que agora você vai ver Vamos lá Isso Liga aí O chuveiro Espera a banheira encher Porque agora Eu vou sair Meu Deus Ela trancou Ela trancou Calma Pega aqui Vou aproveitar Que ela tá no andar de cima, né E vou Abrir aqui Meu Deus Ela não tá descendo não, né Ela tá descendo Ela tá descendo Ela tá descendo Meu Deus Cai Cai, 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 cai Ai, pega aqui Tem uma aqui 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 Aqui, vai Sai por aqui 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ela tá ali fora Calma Ai, ela me ouviu Ai, não Como assim ela me ouviu Nossa, eu tomei o maior susto Nossa, não era pra ela ter me ouvido Eu ia entrar na escada Nas costas dela Ah, não acredito Droga Mas deu pra fugir Deu pra fugir Ah, vai embora Sua chata Hum Ah, tô triste Gente Nossa Tô pelando pra fazer Essa missão Que nem é tão difícil Assim Mas é engraçada A reação dela Agora eu vou ter que esperar Meu Deus Onde ela tá? Ela tá fazendo exercício Aqui fora? Ah, ela tá fazendo exercício ali, ó Tá Eu meio que vi a cara dela rapidinho Olha ela ali Ai, ela tá ali Tá Então eu vou ter que ir de novo no banheiro De novo Correr pra jogar a gelatina Calma Pelo menos ela não me pegou Bora, 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 bora É agora É agora Será que ela trancou? Tá Ela não trancou Então vamos entrar Pela parte de cima, né? Ah, mentira Não, tá tudo conspirando contra Não é possível Tá tudo dando errado Olha isso, gente Não, mas agora vai Pega aqui Vai, agora sim Vamos subir Abrir lá Ah, minha filha Sai daí do andar de cima Ela tá no andar de cima Ela tá no andar de cima, né, gente Ixi Abri Boa Agora Ah, não Ela tá no andar de baixo Pensei que ela tivesse no de cima Mas não tá, não Então eu vou correr direto pro banheiro dela Porque agora vai Agora vai O banheiro dela é aqui? O que que é isso? Eu vi uma estrelinha? É, eu vi uma estrelinha ali Mas não sei como que pega Aqui Banheiro, banheiro Banheiro, banheiro Abre aqui Rápido Joga Joga, joga Ai Aqui Gelatina Lá não vai subir não, né? Ai, meu Deus Aqui Ai, ai Eu acho que esse aqui, né? Porque os outros é de colorir O outro é de tirar o cabelo E... Aqui Vamos ver Ah, agora sim Eu botei espuma Foi Deixa eu dar o fora daqui, gente Toma cuidado Porque eu tô achando que ela vai subir, hein? Eu tô achando que ela vai subir, hein? É agora É agora Vou sair por onde eu entrei Aqui Onde que eu entrei? Na verdade Nem eu sei Ai, aqui não dá pra sair Onde que eu saio? Ai Tem um banheiro Ai, olha Eu aqui no espelho Não Fecha aqui Eu vou Aqui dentro Vai, vai Olha minha cara Hihihi Vai, vai lá Agora vai Vamos ver Entrou Entrou Acho que ela tá entrando de roupa na banheira Ah, ela tá presa Ficou presa Na banheira de slime Virou uma banheira de slime, galera Mas é isso Consegui Fazer essa missão Finalmente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E também Me seguir no Instagram É isso Me segue lá no Instagram Beleza? Então é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você quiser mais isso É professora Meu Deus Eu quase esqueci De falar a palavra secreta A palavra secreta desse vídeo É slime Então é isso Comenta aí a palavra secreta Beleza? Então é isso Valeu, falou e tchau Tchau